Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer viaja para o Nordeste, onde inaugura mais uma obra do projeto de transposição do Rio São Francisco. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes da agenda presidencial. Olá novamente, Ney. Oi Carol, bom dia a todos. Pois é Carol, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, o presidente Michel Temer participa da inauguração das etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação do Baixil de Irecê em Chique-Chique, na Bahia. A expectativa é que essas duas etapas possam gerar cerca de 11 mil empregos diretos e 14 mil indiretos em empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. A repórter Raíssa Lopes está na Bahia e tem mais informações. Vamos acompanhar. O projeto de irrigação Baixil de Irecê terá 90 quilômetros de canais como esse e nove etapas. Ele começa aqui, em Chique-Chique, na Bahia, e vai até Itaguaçu, no mesmo estado. Até agora foram investidos 500 milhões de reais. O presidente tem mais compromisso no Nordeste nesta sexta-feira. À tarde, ele viaja para a cidade de Goiânia, em Pernambuco, onde visita a fábrica da Fiat Kleiser e se reúne com executivos da montadora. Ainda em Goiânia, o presidente Michel Temer anuncia novos investimentos para a fábrica de hemoderivados da Hemobras e visita o local. A volta do presidente aqui para Brasília está prevista para a noite de hoje. Volto com você, Carol. Informações, Ney. A prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, desacelerou para 0,10% em março. Na série histórica, iniciada com o Plano Real, em 1994, esta foi a menor taxa para o mês de março desde 2000. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal apreenderam quase uma tonelada de cocaína na noite desta quinta-feira. A apreensão da droga foi na BR-262, em Mato Grosso do Sul. Os policiais suspeitaram de dois veículos, acionaram um grupo de ações com cães e os cachorros indicaram positivo para a presença de entorpecente no tanque de combustível de um caminhão. O destino da cocaína apreendida seria a cidade de São Paulo. Cinco homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul. Termina hoje o oitavo Fórum Mundial da Água. Esse que é o maior evento do mundo sobre o assunto, tem sido importante para trocar experiências, compartilhar boas práticas e estimular parcerias entre os países. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Carla Wattier. Carla? Pois é, Carol, falando em soluções inovadoras, a gente vai conhecer agora um pouquinho da história de Israel. Lá, o 80% da água consumida pela população vem do mar. O Alex Becker é chefe do Departamento de Economia da Embaixada de Israel aqui em Brasília e vai conversar com a gente. Alex, conta para a gente como é que vocês conseguiram desenvolver essa tecnologia da dessalinização. Olá, bom dia, muito obrigado. Basicamente, a história é bem simples, a necessidade é a mãe da inovação. Então, até 2004, Israel tinha uma crise hídrica muito importante, onde mais do 50% da água necessária para o consumo estava em falta. Aí foi que o governo decidiu estabelecer um plano integrado para poder gerenciar da melhor forma a problemática da água. E hoje vocês são referência no mundo nesse assunto, né? Sim, inclusive, assim, temos uma tecnologia bem desenvolvida, principalmente para a dessalinização de água e também tecnologias para outras soluções de gerenciamento de recursos hídricos. E Israel passou de ter uma crise hídrica muito importante a não depender mais dos recursos naturais. Hoje em dia não tem falta de água em Israel, não existe que você abra a torneira e que não tenha água. A população tem água 24 horas por dia, todos os dias do ano. Existe interesse em transferir essa tecnologia para outros países do Brasil, por exemplo? Sim, temos muito interesse, principalmente desde a Embaixada de Israel, trabalhamos o tempo todo para tentar promover esse tipo de projetos aqui no Brasil. E Israel tem muitos casos de cooperação com outros países, tem projetos na África, por exemplo, onde o governo leva pessoas capacitadas para fazer treinamento, capacitação para a melhor utilização dessa tecnologia. Agora, para a gente encerrar rapidinho, não basta só ter a tecnologia, tem que também educar a população, né? Sem dúvida alguma. Israel tem desenvolvido um plano integrado que não consiste só em tecnologia. Também a legislação é muito importante, a educação das pessoas é muito importante. A sociedade israelense tem muito claro que a água é um recurso que tem que cuidar para as próximas gerações. Então, sem dúvida alguma, a educação é fundamental para conseguir afrontar a crise hídrica que o Brasil está vivenciando. Obrigada, Alex, pela sua entrevista. Eu volto com você no estúdio, Carol Becker. Obrigada, Carla. E mesmo com o fim dessa edição do Fórum da Água, o Brasil vai manter ainda intercâmbio com países como China, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Portugal para encontrar soluções e administrar melhor os recursos hídricos. Combinamos entre nós, mantermos em contato, formando uma rede de cooperação, de troca de informações, de troca de capacidades de conhecimento. Enfim, eu acho que o Fórum agora abre uma janela muito interessante para nós continuarmos esse diálogo com esses países, com essas instituições e podemos nos beneficiar bastante dessa troca de experiências. E uma instalação do artista plástico Ciron Franco marcou o Dia Mundial da Água aqui em Brasília. Uma grande cachoeira foi projetada na cúpula do Museu Nacional da República e faz parte da programação do 8º Fórum Mundial da Água. A obra Santo Graal chama atenção para a beleza estética e a necessidade do uso sustentável da água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho